Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente e aleatório Fiz uma bola aqui Estamos voltando aos poucos, ao pouco Tudo irado, né? Tudo irado, tudo é igual o Esmigo É que eu tô assistindo muito a série do Jordan Muito maneira Então, tipo, a gente vai pegando os bordões das pessoas, né? A gente só fala, né? Mas tudo irado assim, né? Mas nós fumamos lá no bagulho Nós fumamos Se nós não fumemos, eu não sei, mas nós fumo. Seguinte, galera. Tive uma mega, super, hiper ideia de vídeo. Já avisei que vai dar merda isso. Não é que o nojeta boa, Jotó? É, tô percebendo. Depois de noite, uai, uai, uai. É bem isso. Mas tá morridinha. Tá, voltamos ao vídeo. Se liga. Presta atenção. Deixa eu arrumar a franginha, porque hoje eu tô bonitinho. Ah tá, vou falar um negócio. Ah, que... Ah, tá, 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 tá. Zacarias. Ó, confio Zacarias. E morreu. Zacarias tá uma mãe. Zacarias quando ela tá assim, ó. Aí é Zacarias, ó. Agora olha, oi, Gigi. Tá zoando, vai. Um assunto do vídeo. É só a irmã do Zacarias. Tá. Seguinte... Olha no espelho, você tá bonita. Olha lá. Eu vou pro Big Brother igual a candidata nesse vídeo. Galera, é o seguinte, deixa eu contar a história do vídeo. Vou trollar o menino da bola mais uma vez. Muito bom. Só que agora é... Só que agora é, tipo, agora eu acho que vai dar ruim. Agora você vai perder um filho. É, eu acho que agora vai dar ruim. Eu pensei em fazer de um jeito que, tipo, eu não trollaria ele sem a namorada só. Mas ele merece ser trollado junto e se fuder. Ele não vai querer. Então eu vou trollar os dois mesmo e... Tô nem aí. Tô nem aí. Então, voltando... Ai, meu Deus, eu ainda continuo cansada. Tem que respirar devagarinho. É, pausadamente. Pausadamente. A convidada pra esse vídeo é a... Tadam! Stephanie! Ela não tá aqui, mas tá ali, ó. Stephanie, chute! Steph, chute! Chute! Chucrute! Chimites! Essa moça bonita aqui, a namorada do Douglas, porque foi a única que, tipo, assim, das minhas amigas que não tem voz de macho. E é tudo meio ogra que nem eu, entendeu? A gente atrai aquilo que a gente é. Tipo, essa veio invertida, na verdade. Foi premiada. Porque o resto, a maioria, tudo... Desculpa, meus amores. Estou falando mentira? Não. Não, minhas amigas vão rir e vão dizer. Não, é verdade. É verdade. Então, né? Pra essa paciência, né? Só digo a verdade. Então, assim, a convidada de hoje é a Stephanie. Eu vou mostrar pra vocês aqui a conversa. Pera aí, gente. Porque é o celular primeiro. Não aparece no celular. Ó, conversei com ela aqui no domingo, dando um rolozinho. Ó, presta atenção. Tudo bem? Tá aí? Consegue me ajudar numa parada? Oi, tô sim. A vozinha dela. Olha só, eu vou gravar um vídeo com o Anthony, uma trollagem com ele. E eu precisava de um áudio de uma menina que tivesse, tipo assim, uma voz que nem você, assim, sabe? É, mais delicadinha, mais não sei o que. É, falando uns negócios pra ele que eu vou mostrar. Tipo, esse áudio pra ele enquanto ele estiver em cal com a namorada dele. Entendeu? Pra fazer os dois brigarem. Tu mandava esse áudio pra mim? Mando sim. O que eu falo? É isso que é, amiga. Entendeu? Então, vale a pena. Vá lá no canal da moça, lá, se inscreve. Ativa o sininho pra receber a notificação. Deixa aquele like. Vai deixar mais like no meu canal. Fazer o favor. Tem todos os meus. Olha isso. Oi, tudo bem? Tá, daí é o áudio que vocês vão ver só lá na hora. Não vou mandar, daí tá, beleza. Daí aqui nós combinamos tudo que eu falei, né? Não, vou falar do teu canal. Enfim, explicar que é você, né? Tudo mais. Porque senão a galera pode reconhecer a voz. E daí depois dizer que, né? Foi tudo montagem, tudo fake do caralho. Então, tá tudo aí, é real. Aí agora eu vou subir café. Porque é o seguinte. O Antônio, o menino da bolha, ele tá lá em cima. Na bolha. Na bolha. Porque ele é o quê? O menino da bolha. O menino da bolha. E ele tava fazendo live agora há pouco. E ele termina a live e o que o menino da bolha faz? Cal. Fica em cal com a namorada. 24 horas por dia. Ele caga em cal. Eu tô cagando. E você? Ai, eu tô bichando. É mais ou menos assim. Aí ele vai comer. Ai, amor, eu tô comendo batata frita. E você? Aí ele vai tirar a tatatinha do nariz. Amor, a minha tatatinha tem um centímetro. E a sua? É mais ou menos assim. Sabia que eu tava indo dormindo? Sim, dormindo. Música do ronco, não é? Amor, para de roncar, por favor. Aham. Não, não é mentira. É verdade mesmo. Aí eles combinam de virar. Os dois viram pro meu amadinho. Mas eu viram. Entendeu? Pra fazer de quando eu tô dormindo de conchinha. Ai, minha tatu adolescência. Eu tenho um probleminha. Vamos soltar? Vamos. Só que eu acho que vai dar um baita do rumo. Por quê? Porque o áudio que eu pedi pra ela mandar é pra ela se passar por uma menina que ele tivesse saindo. Tipo, é um áudio foda, entendeu? Tu quer mesmo tu quer acabar o assinamento ou não quer? Seria bom. Esse meu filho volta pra mim. Porque eu perdi meu filho. Por isso que ele começou a namorar. Eu não sou siumento. Não, capaz. Ó, toda a quadrada. Vê o que eu tô dormindo? Ô, tô vendo? Ah, deixa o médico ver isso. Ô, doutor. A Lara deu uma morrida. Deu uma falecida ali. Não sei. Eu só citei. Nossa, como tá boa. Já dá pra fazer as coisas, né? Melhor? Começar pra... Ah, ali, ó. Ah, já ficou doente de novo. Matheus, não foi com água. Você já tá boa. Pode começar a fazer as coisas da casa melhor, já. Não, pode ir parando. Deu comida pros doguinhos hoje? Não, depois você vai fazer isso. Ah, agora é. Tenta bater na porta. Não tá fazendo anudes, né? Ah, tá. Ah, tá em live. Não tem live ainda. Não tem live também com a namorada. Meu Deus, eu achei que já tinha terminado a live. Beleza. Onde é que você tá fazendo? A vida. Olha lá. Vida. Olha o tempo que tá em cá, caminha. Quantos tempos? Não tem quatro minutos. Trinta e cinco agora. Não pode? Trinta e cinco. Você vive com junta, dorme, você fica quinze horas na cama. Pã, pã. Quinze horas na cama. É que eu posso, né? Desculpa aí. Ah, eu também. Sou adulta. Sou adulta. Manda no meu nariz. Mentira. Não. Tudo mentira. Porque eu não mando nada. É mentira. Não, é porque é o seguinte. Eu recebi uma mensagem. Alguém mandou uma mensagem aqui pro meu celular que eu não vou falar com você? E aí, tipo, sei lá. Você passou o meu número pra alguém? Não. Nossa, você tá comendo cocô? Nossa, o que que é isso? Nutella, deixa eu. Eu fiz lipo. Eu fiz lipo e ainda não comi doce. Ai, meu Deus. Eu vou colocar tudo pra Nutella, meu filho. Nossa, duas... Nossa, parece que... O que que é isso? Cocô. É uma imitação da Nutella, todo mundo, né? Não, é uma pessoa. Eu não sei quem que mandou. Não tem foto. Não aparece foto porque, tipo, eu não tenho contato, entendeu? Não, parece ciumento, é gente. Não, relaxa. Eu acho que não... Deve ser amigo teu. Eu não ouvi porque, tipo, mandou mensagem pro meu celular. Eu não faço meu número pra ninguém. Meu número é pessoal. Mas não é o... Então, é o meu número que você passou. Então, é o meu número que eu passo pra ninguém. O que que eu vou passar o seu? Mais preto. A senhora é a mãe que faz. Ah, ah, ah. Ah, que você... Não sei, parece que você veio aí. Brincadeira aí. É bem. Mãe do Anthony? Mãe do Anthony? Quem que eu mostro a mensagem? Eu da escola. Eu da escola, eu acho, viu? Você não é a mãe do Anthony? Você não é a mãe do Anthony. Não tem nada pra esconder. Tá, mostra. É, não, mostra. Ah, tá devendo? Não. Ah, agora eu vou. Nossa. Tá devendo? Tá com medo de apanhar da mãe. Tá com medo de apanhar da outra pessoa, não da mãe. Ah, da mãe eu já tô acostumada. É, da mãe. Eu acho. Não, não. Você tem contato com alguma pessoa? Acho que é da escola. Não tem, acho que é da escola. Acho que é da escola. Deixa eu ver. Não, tem... Escute. Oi, tudo bem? A senhora é a mãe do Anthony? Uhum. É, aqui é a Luana. Ele me passou esse contato pra quando eu quiser falar com ele. É que a gente marcou um encontro, no nosso último encontro, ele não apareceu. Aí eu queria saber se tá dando bem. Ah, vai saber. Se ele tá bem, se tem alguma notícia dele. A gente tá meio que namorando. Ah! Acho que ele ia conhecer a senhora. Mas eu queria uma notícia dele mesmo. Tá bom? Obrigada, beijo. O que que foi? Posso ouvir de novo? Não. Vai me escutar de novo? Ligou o computador. Não escuta, não escuta. Não escuta. Não escuta. Eu não sei, Anthony. Foi você que mandou mensagem, cara. Você passa meu número pras pessoas. Ó, não. Vamos escutar de verdade. Vamos escutar. Pera aí, ó. Deixa ela ouvir. Eu acho que, tipo... Não é mensagem dela mesmo? A senhora é mãe do Anthony. Ó. Aqui é a Luana. Ele me passou esse contato. Não, vai pegar o celular. Olha, vai quebrar o computador. É que a gente vem com uma... Eu não sei. Deixa eu ver. Não, meu celular. Deixa eu ver. Tu passa o meu... Ai, não para. A guria não para de falar. A guria... Eu não passei o número pra ninguém. Eu não tenho o número de ninguém, cara. Que inferno. Não, não vai pegar o meu celular. Eu não tenho culpa que você passe o meu número pros outros. Eu não passei. Eu não passei. Eu não passei. Eu não passei. Eu não. Tá, então como que a Lizzie não descobriu o número da sua mãe e falar tudo que você já fez hoje? Você não me falou que você não ia pra escola. Mas eu não sei. Minha mãe disse pra eu não ir pra escola hoje. Eu não falei nada. Foi você que pediu pra passar hoje. Você falou. Eu quero pra mim te ajudar a fazer o bagulho lá dos cachorros. Não faz merda. Quem que é a Luana? Eu não sei quem que é a Luana. Eu não sei. Nossa, pesado. Nossa, Ana, tá muito. Olha essas coisas. Meu Deus, seu baita babaca. Eu não sei. Ah, mano. Você tá mexendo com cara de palhaça, né? Eu não tô, gente. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu tô falando. Eu não fiz nada, velho. Meu Deus. Quem que é a Luana? Eu vou saber quem que é a Luana. Mas assim, você tá namorando com a Luana ou com a Luana? Porque ela falou que tá namorando com você. Eu não tô. Eu não sei quem que é a Luana. Eu só tô namorando com a Manu. Eu não sei quem que é a Luana. Mas eu não conheço a Luana. Por isso que você falou pra mim. Que você ia seguir uma pessoa com foto de menina, mas não era uma menina, né? Nossa. Que porra, hein? Caralho, filho. Eu não sabia que você era assim, não, menino. Mas eu não falei nada. Essa menina não é menina. Eu vou deixar você resolver. É o Visa, que é um amigo meu do Diogo. Não, vou deixar você resolver. É o Visa, que usa a foto de perfil da namorada dele. E aí, não é menina. Ele usa a foto de perfil da namorada dele. Não é. Tem foto no perfil dele, mostrando que é ele. Ela desligou. Tem foto. Não, ela não desligou. Vida, não é. Juro pra ti que não é. Não é. Não é. Amor, não é. Escuta o que ela tem que dizer. Escuta. Pra namorada, quer namorar mais de uma ao mesmo tempo. Eu não tô passando, cara. Eu não fiz nada. Quer namorar mais de uma ao mesmo tempo. Faz o que fizer, meu. Dá aqui essa merda. Tá namorando mais de uma ao mesmo tempo. Eu não fiz nada, velho. Olha aqui, olha aqui. Mandando merda. Olha aqui. Você tá me achando com cara de parraça. Meu Deus, velho. Mas daí quer namorar duas ao mesmo tempo, né? Eu não tô aqui. Cara, essas coisas não se fazem. Não se faz, não, filho. Eu não te ensinei a ser assim. Ainda passa o meu número, cara. Pra não... Você pegou o meu número ainda. Ixi, eu só fico na tela que é mais gostoso. Desculpa, meu filho. Eu não era essa intenção, não. Eu não sabia o que que era. Eu não te explicava o outro. E agora? Como é que eu ia desfazer o negócio? Vou desfazer. Agora você faz o seguinte. Agora você vai fazer muito comigo pra tentar ligar pra ela. É o mesmo povo. Eu não vou fazer nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não sei o que fazer. Foi você que passou o contato pra uma menina. Eu não passei contato nenhum. Eu tô ligando pra ela. Ela me atende. Mas o que que eu posso fazer? Ela não vai entender. Vida, vida, vida. Eu não fiz nada. Eu tô falando pra ti. Você fez. Você fez. Assume seu erro. É que eu sempre percebeu. Você tava estranha ultimamente. Eu tava estranha. Eu tava estranha. A gente joga verde e cole maduro, né? Nossa, como é que pode, né? Como é que pode, né? Não esperava isso. Joga verde e cole maduro, cara. Eu achava que você era diferente. Nossa, meu Deus. Oi. Vai ficar com a Luana. Eu consegui. Eu consegui a foto dela. Quer que eu mande pra ti aí? Quem que é, Luana? Eu não vou não. A Luana. Quem que é, Luana? Quem que é essa menina aqui? Ah, tá de brincadeira. Deixa eu ver a Luana. Tu é muito cuzona, velho. Muita Luana. Quem que é a Luana? Não, Luana. Não, Luana. Não, Luana. Pô, Luana, gata pra caralho. Por que que você pediu pra namorada do morcego fazer isso? Não, não é namorada não. Dúvida. Não, Luana, não é namorada não. Eu não fiz nada. Ele tava chorando pra você, mas ele tava sorrindo por mim. Eu não fiz. Ele tá aqui pra namorar pra você e mais umas três, quatro. Então, mantenha a sua posição e terminou com ele. Dá aqui, dá aqui. Dá aqui, meu celular. Fale pra ele. Dá aqui, meu celular. Fale pra ele, vida. Ó. Vida. Grava isso, grava isso. Vida, fala assim, ó. Acabou tudo. Não, acabou tudo. Aqui que não é. Não, 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 não. Desliga a botanha. Acabou, esquece. Passado, passou. Uhul. Tá, eu peguei isso. Nada? Tá, velho, não acredito. Conseguiu. Ô, Jana, mas agora deu, né? Tu vai ver, tá? Agora deu, né? Eu não tô brincando, não. Não? Eu não tô brincando, não. Eu tô falando sério. Só pra bolha. Tu vai ver. Tu tá fodido, né? Só pra bolha. Só pra bolha. Tu vai ver se eu não vou fazer você e o Jânio terminado. Só pra bolha. Só pra bolha. Boa, Jana. Só pra bolha. Só pra bolha. Boa, Jana, a catrola já acabou? Ah, tem que falar a verdade? Não, não é deu certo. Não pode? Por que não pode? Tem que falar a verdade agora. Verdade, Joaquim? Pra eles voltarem, que é brincadeira. Mas ele já sabe a verdade. Não sabe a verdade. Ele sabe. Ela não precisa saber. Tem que contar pra ela. Não, não vou contar nada. Não vou contar. Vai dar ruim. Acabou. Tchau, 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 tchau. Acabou. Tchau, 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 tchau. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa muito dedo no like, ativa o sininho para continuar nas suas praças e se inscreve nesse canal. Acabei. Agora vai comer tudo de bota, gente. Nossa, Carl, você é muito ruim. Não é bota, cara? Ah, tá bom. Tu não vai, tu vai pro céu Eu libertei, meu filho Tá bom, eu libertou Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Me segue em todas as redes sociais Que existem no mundo Que eu sou inscrita Se eu não tiver inscrita, eu vou me inscrever em todas Eu vou fazer qualquer coisa em todas Porque agora eu tô muito feliz, eu sou uma mãe muito feliz Só falta ter o filho do lado Ah, daqui a pouquinho ele vem Vou roubar a Nutella dele de novo Tchau